Lucas Lima, chamo os caras da organizada, tá ligado? Pra trocar um papo. Rapaziada, fui mal, deu umas declarações aí no passado aí que bom, tá ligado? Mas agora é o seguinte, o bagulho é diferente, tá ligado? Eu tô pá, tô querendo um pum, mero, pá, e não sei o que, pá. Aí os caras vão falar assim, vamos botar o dedo na sua cara, porque os caras vão fazer isso. Vamos botar o dedo na sua cara. Os caras vão te dar umas colachadas, mas aí você faz cara de choro, tá ligado? Como é que é a cara de choro, tio? Como é que é a cara de choro, tio? Faz aquela... Faz uma cara de choro, faz uma cara de choro, fica na moral, não conteste, não responde, fica na cara de choro, na moral, toma um apavoro, fica quieto, e aí depois ele assina o contrato e vai jogar bola, mano, vai ser feliz, tio. Essa é a ideia.